Oi, Deus! Sou eu de novo! Vitória, esse boleto é seu, porque eu não comprei apenas uma cor. Eu comprei as três cores. Eu precisava ver de perto. É um iluminador compacto, só que é um iluminador... Olha isso aqui, essa cremosidade. Gente, não. Sério. Sente isso, ó, ó. Ó, ó, ó. Não para. Meu Deus. Tem um tom rosado, e vocês não estão entendendo o que é o cheiro disso. Aquelas canetinhas de gel cheirosa, cheira de fruta. Melu! E tem esse aqui clarinho, que ele também tem um tom de dourado. Esse aqui é mais para o dourado. Nossa senhora! Isso aqui tá muito cremoso, gente. Olha isso! Melu do céu! Eu vou postar isso aqui e sair correndo, e vocês vão comentar qual dos três iluminadores vocês querem que eu teste primeiro, que a gente vai fazer todos os testes. Vejo vocês nos comentários, seus safadas.